Jornal da Manhã. Este programa tem o apoio de anjos da esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de julho a setembro estamos estudando o tema Descanso em Cristo. O assunto da semana inquietos e rebeldes. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos iniciar com o verso memorizado durante a semana que está em primeira Coríntios 10 11 e diz. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A inquietação é aquele descontentamento persistente com a vida, quando as pessoas lutam contra as circunstâncias que não estão de acordo com suas expectativas e falham tragicamente por não poderem aceitar outro termo qualquer que não os seus. os inquietos normalmente não se satisfazem com o que possuem e sempre buscam mais. Foi esse descontentamento que fez com que Israel se rebelasse no deserto. A rebeldia leva à inquietação e a inquietação leva a mais rebeldia. Domingo vimos que quando estamos inquietos o objeto de nossa ira é às vezes apenas e tão somente o gatilho e não a causa do conflito. Lutamos porque há um problema mais profundo afetando nossos relacionamentos. Israel se rebelou contra a liderança de Deus. Algo com que devemos ter muito cuidado, pois é mais fácil ter essa atitude do que pensamos. Quando nos esquecemos do que Deus fez por nós no passado, faz por nós no presente e fará por nós no futuro, o resultado natural é o descontentamento. Na segunda-feira aprendemos que a murmuração é contagiosa, a inveja também é contagiosa. E Miriam começou, Arão continuou e o resultado foi muito triste. Mesmo entre a elite de Israel é possível notar como a degradação da natureza humana se revela de maneira desagradável. Mesmo entre a elite de Israel é possível notar como a degradação da natureza humana se revela de maneira desagradável. Na terça-feira, ao tratar sobre a reação da congregação com o relatório dos espias, vimos que quando os espias expressaram os sentimentos de seu coração incrédulo, que estava cheio de desânimo inspirado por Satanás, a esperança e o ânimo deram lugar ao desespero covarde. Sua incredulidade lançou uma triste sombra sobre a congregação e assim foi esquecido o grande poder de Deus tantas vezes manifestado em favor da nação eleita. Na quarta-feira, sob o tópico intercessor, vimos um homem manso como nenhum outro. Moisés é o maior de todos os que já lideraram o povo de Deus. Foi grandemente honrado pelo céu, não pela experiência obtida na corte egípcia, mas porque foi o homem mais manso da terra, porque Deus conversava com ele face a face, como alguém fala com seu amigo. As palavras de Moisés a Deus refletem quão semelhante ele era a Jesus, o nosso Senhor, nosso divino intercessor. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo segundo a grandeza de tua misericórdia e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até a que está em números 14, 19. A intercessão de Moisés se parece muito com a oração sacerdotal proferida por Jesus pouco antes de seu martírio. Jesus intercedeu por seus discípulos e também por nós. Neste aspecto de intercessor, Moisés é um tipo de Cristo. E ontem vimos que a verdadeira fé consiste em fazer exatamente o que Deus ordenou. Presunção é a falsificação da fé e é produzida por Satanás. A fé reivindica as promessas de Deus e produz frutos de obediência. A presunção também reivindica as promessas de Deus, mas as usa como fez Satanás para justificar a transgressão. Reivindicar a aprovação do céu, sem cumprir as condições pelas quais a misericórdia é concedida, não é fé. Bem, amanhã tem mais. Se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, João 5, 39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis.